Na minha época da escola, eu era chamado como o menino dos vídeos. Eu acho que toda turma tem um desse. Ele pode ser identificado também como aquele responsável por fazer os trabalhos escolares, os after movies da viagem da turma, e é aquele aluno que a professora chama com um tom de desespero, quando ela não entende muito bem por que o som não está saindo na televisão. E nascer nessa época recente me permitiu entender o que é uma internet de escada, como também assistir de camarote o nascimento e a morte das mais diversas redes sociais. Eu estou falando aqui do Orkut, com as suas comunidades e Scraps, e é a morte disso. O surgimento do Instagram, com as fotos quadradas, os filtros vintas bem amarelados e se tornando um tanto quanto breve. E mais recentemente, o surgimento do que a gente chama de vídeo curto. E vídeo curto, ele é o formato do momento. Um minuto de vídeo, ele vale mais que 1.8 milhões de palavras. Assistir um vídeo é muito mais fácil que ler um texto. E convenhamos, ele também é a forma mais próxima que eu e você, a gente está se comunicando aqui agora. E eu não estou falando do pessoal que está assistindo de casa um vídeo, mas você, que está sentado aqui na minha frente. Os seus olhos, eles captam a imagem como uma câmera. Os seus ouvidos são microfones. Vídeo, ele é o formato mais próximo da realidade, por isso que ele é tão efetivo. Corta para os dias de hoje, o menino deixou de ser menino, se tornou sócio fundador de uma produtora audiovisual e uma agência de marketing, o tanto quanto óbvio que ele ia trabalhar com isso. Teve uma passagem em engenharia, mas isso não vem ao caso. E há oito anos eu dirijo filmes para as redes sociais, para marcas do país e fora dele. E foi aí que a mesa virou. E rede social, para mim, era entretenimento e virou trabalho. Enquanto antes eu era consumidor desses formatos, eu passei a ser refém deles. E o que eu quero dizer com refém? Quando uma rede, ela premia o plágio, ou seja, quando você entra numa trend e naturalmente você fazer isso, faz com que você tenha uma chance maior de ir para o feed, o resultado é um mar de conteúdos parecidos. Bom, o mais controverso que isso possa parecer ser. E esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. Mas, vamos deixar essa crítica um pouco de lado. São as redes que definem o formato. Não sou eu, nem você. Então, se você não pode brigar com eles, por que você não se junta a eles? Novos formatos naturalmente trazem novos desafios. Porque um formato, por natureza, ele é limitante. E nesses oito anos, eu construí um olhar mais estratégico para a produção audiovisual. Sempre tentando entender, mais recentemente, como é que a gente cria nessa era dos vídeos curtos. E óbvio que não é uma coisa que a gente consegue encaixar num teste de dez minutos. Mas, é algo que eu queria trazer aqui com quatro dicas que você que está assistindo de casa, e aqui também na plateia, pode aplicar. Então, vamos para a primeira. Traz-se uma estratégia para conectar o seu vídeo com o seu espectador. Vamos voltar lá para o início. Eu e o meu sócio, a gente tinha, acabar de construir uma agência, perto ali da faculdade, muito pequena, obviamente, nem um cliente. E a gente criou um vídeo manifesto. Que era um vídeo de um minuto, que mostrava um pouco da nossa missão, como a gente não tinha nem um cliente. A ideia ali foi trazer algumas imagens de banco, em um material sonoro, empolgante. Era um vídeo bom. Bom, e esse vídeo, os meus sócios, eles levavam para as reuniões com os gerentes de marketing, um tanto quanto mais sêniores, de maioridade. E o que que esses gerentes de marketing, a primeira impressão que chegava para eles, era que eram alguns jovens tentando a sorte. O que não era mentira, mas não era assim que a gente queria ser visto. E eu levei esse problema para casa, e lembrei do profissional mais sênior que eu tenho na minha casa, do meu pai, que falava para mim que na época dele, clássica frase de pai, o desenho animado que fazia sucesso chamava os Jetsons. E se você não conhece esse desenho animado, tem alguém fazendo até um símbolo de sim aqui, quer dizer que ela nasceu lá para a década de 60 e 70. Era um desenho animado que falava sobre futuro, e tinha todo um aspecto futurista para aquela época, para aquela década. E uma vinheta que ficou muito marcada naquela geração, não só visualmente, como também sonoramente. E voltando para alguns, muitos anos depois, o nosso vídeo manifesto, ele tinha uma cena que a gente usava em 4 segundos, uma imagem de banco, de futuro, super clichê. E a gente substituiu aquela cena por parte da vinheta de abertura desse desenho animado, com uma sonora realmente que tinha nessa vinheta. E a partir daí, a partir do primeiro profissional que a gente apresentou a empresa de novo, o comentário que sempre vinha, ainda durante o vídeo, enquanto ele tocava, era... esse desenho animado era muito bom. Pronto, estava aí criada uma conexão pela memória afetiva com aquele profissional. E uma conexão dessa que muito dificilmente você ia conseguir ter de uma forma mais natural, mas foi feita ali pelo vídeo. E a partir dali, eu entendi o potencial que a gente tinha no vídeo como ferramenta. E a gente tinha um vídeo bom, o vídeo era bom, mas faltava a sensação que iria conectar com o nosso espectador. Lembre-se que o objetivo é transformar aquele espectador em consumidor. Então, trace essa estratégia para você se conectar com esse cara que você quer transformar. Dois. Tenho certeza que você já ouviu essa frase. Os três primeiros segundos é o que importa. Não, não, não. Não são os três primeiros segundos. É o primeiro, o primeiro. Literalmente, o primeiro e o segundo importa. O seu vídeo é muito mais curto do que você imagina. Alguém já viu um adolescente de 14 anos passando o vídeo? Então. O primeiro e o segundo, ele virou o título do vídeo. A capa. O que antes a gente tinha como título embaixo e imagem em cima, você selecionava o vídeo que você ia ver? Não, não. O seu primeiro e o segundo é o que faz o espectador definir se ele vai continuar assistindo o vídeo ou não. Essa daqui é um primeiro frame, um primeiro quadro de uma campanha que a gente fez para a Gucci. A gente tem essa moça sentada de costas na cadeira com uma toalha na cabeça. Meio segundo depois, repara, eu falei meio segundo depois, não um. Meio segundo depois, a gente aproximou a câmera e essa imagem revelou que, na verdade, a tal da moça era um homem de óculos. O que a gente criou aqui foi uma quebra de expectativa. No primeiro veio o segundo e no segundo. E no segundo, meio segundo. Em um segundo eu quebrei uma expectativa que eu construí nesse meu espectador e eu conectei a ele. Eu trouxe a minha atenção dele para ele continuar assistindo o meu vídeo. Chame a atenção. Não precisa ser necessariamente pela quebra de expectativa. Pode ser também com uma pergunta, com uma transição bravolante, alguma coisa diferente, que chame a atenção. Você precisa chamar a atenção no primeiro e no segundo. A sua concorrência é muito grande hoje. Traga o seu assunto principal literalmente, literalmente para o primeiro quadro. Primeiro, primeiro quadro. Se você tem uma influenciadora famosa, não deixa para mostrar o rosto dela um segundo depois. Gente, um segundo é muito tempo. Para o espectador passar para o próximo vídeo, é só ele levantar o dedo. Lembra sempre que você vai mostrar esse vídeo para aquele adolescente de 14 anos. Três. O primeiro e o segundo importam, mas ele não é tudo, né? Construa uma narrativa de uma forma que, no máximo, a cada cinco segundos, você entregue uma coisa nova para o espectador. Um cenário novo, uma transição nova, alguma coisa nova. Essa daqui é a timeline que a gente tem de um projeto que a gente fez por Marcelo Vieira, jogando de futebol. E cada corzinha dessa daqui, no... um, dois, três, quatro... Na quarta linha, cada uma delas é um assunto novo. E repara como ela vem mudando. Vem mudando, indo e voltando. E quando eu digo assunto novo, é a saída de uma cena do aeroporto, indo para uma cena no jornal, e depois voltando para uma entrada de motion que não tinha antes. Enfim, é algum assunto novo. Por quê? Quando você introduz um assunto novo no quinto segundo, e no décimo segundo também outro assunto novo, o seu espectador, ele, involuntariamente, inconscientemente, está esperando alguma coisa pelo décimo quinto e pelo vigésimo. E o que isso faz, na realidade, no cérebro dele, é que você está dosando a dopamina que você está colocando ali. Eu sei, foi um tanto quanto malvado. Mas, é como a gente faz. Quatro. A vida é um equilíbrio. Vídeo também. Eu gosto de chamar essa teoria de teoria da pizza do vídeo. Primeiro porque eu gosto de pizza, e segundo porque eu odeio quando a pizza chega sem um pedaço. Então, o nosso grande objetivo aqui, nessa teoria, é preencher essa pizza por completo. E ela é formada por três sabores. O primeiro dele é a técnica. A técnica é tudo aquilo que envolve a produção audiovisual em si do vídeo. É a imagem, é o som, é a qualidade da cor, é a qualidade da transição, é a composição sonora. Enfim, é a qualidade, de fato, técnica desse vídeo. É se ele foi filmado com uma câmera de cinema ou com um celular. Agora, o segundo sabor, ou pilar, chame como quiser, é o conteúdo. O conteúdo é a mensagem que você quer passar. É a essência daquela mensagem. É aqui que entra o storytelling. Não como você vai passar essa mensagem, mas qual de fato é a mensagem que você vai passar no vídeo. Independente da técnica. Independente também do contexto. E entenda aqui como contexto, não só o contexto online, como também o contexto offline. Entendendo que o contexto online é a plataforma que você está postando o vídeo. Respeitando aqueles formatos que a gente começou falando. E também o contexto offline, que a gente tem fora das plataformas, para além das telas. Um vídeo bom encontra o equilíbrio, preenche toda a pizza. Exemplificando. Marca de roupa. Não é uma marca de roupa grande. Você vai lançar uma coleção de verão. Você não é a única marca lançando uma coleção de verão. O seu contexto não é favorável. As pessoas não estão buscando necessariamente pela sua marca. Sim, a sua mãe está, os seus amigos estão, eles repostam lá, te dão um incentivo. Mas o seu contexto não é favorável. Se o seu contexto não é favorável, você tem que ter uma visão de que você tem que compensar isso nos outros pilares. Ou seja, o conteúdo. Será que alguns vídeos mostrando influenciadoras com aquelas roupas em fashion films bonitos é o suficiente? Será que não tem todo mundo já fazendo isso? Será que a gente não consegue aumentar um tanto quanto o valor desse conteúdo? Trazendo um pouco de contexto, trazendo um pouco de backstage, trazendo um pouco de composição do que foi usado para criar aquele lançamento no verão? E será que a gente consegue transmitir isso suficientemente se for gravado com o celular? Ou será que a gente vai ter que trabalhar de uma forma mais profunda as técnicas audiovisuais para completar a pizza? Não existe certo ou errado. Vamos supor que você é um repórter de futebol cobrindo a Copa do Mundo na final. Seu contexto é super favorável. Está todo mundo falando disso. Mas o seu conteúdo também é super favorável. As pessoas estão buscando para entender se o Brasil vai finalmente levar o Exo ou não. Então a técnica, não importa se esse repórter entra com o celular do outro lado do mundo. Se dá para transmitir o áudio e o som, as pessoas estão de olho no conteúdo. Com um contexto 100% favorável a isso. Essa teoria tem infinitas combinações. Produção de visual também. Hoje, a gente vive um dilema entre um formato que a plataforma pede e exige que a gente se enquadre e o que a gente como essência quer contribuir. Tente encontrar o equilíbrio entre esses dois. Entenda o formato e trabalhe estrategicamente com ele. Vídeo não tem que ser tudo igual. Não é só um videozinho. Em uma rede em que todos os vídeos parecem iguais, trabalhar a criatividade é pré-requisito de destaque para você não ser só mais um. E aí eu pergunto para você. Que marca quer ser só mais um? Obrigado. Obrigado.